Boa tarde, agora a gente vai ter a palestra Tendências em Tecnologias e Serviços em Bibliotecas A palestra a gente vai ser a Ketra, acho que todo mundo já conhece ela um pouco Ou mais ou menos, né? A Ketra é doutora em Ciência da Informação em 2019 Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação Acho que o pessoal está fazendo aqui também, né? Especialista em Questão de Bibliotecas Escolares pela UFSC E graduado em Biblioteca e Economia aqui pela UDESC Bom, já que eu já fui apresentada Boa tarde a todos Para alguns, que prazer em revê-los Para outros é um prazer conhecê-los Eu fui convidada pelo pessoal que está organizando a Semana Acadêmica Da Interatividade Para falar um pouquinho sobre tendências, né? Sobre a Biblioteca do Futuro E sobre tendências principalmente com o que diz respeito aos serviços E as tecnologias da Biblioteca do Futuro E eu fui convidada para essa palestra porque essa análise das tendências Ela fez parte do objetivo específico da minha tese de doutorado Que eu acabei de defender agora em 16 de agosto de 2019 Então de 2015 a 2019 Eu vim investigando a Biblioteca Universitária do Futuro Então o foco da minha pesquisa eram as Bibliotecas Universitárias Mas eu acredito que parte dessas tendências Ou a grande maioria dessas tendências Em termos de serviços e tecnologias Elas servem para todas as bibliotecas E todas as unidades de informação Bom, já fui apresentada, né? Eu trabalhei como professora colaboradora da UDESC aqui Durante o período de 2014 a 2018 Então praticamente quando eu comecei a dar aula aqui na UDESC Principalmente lecionando nas disciplinas na área de tecnologia Eu passei no doutorado Então não foi fácil, tipo, trabalhar, estudar, escrever tese, dar aula, orientar TCC, enfim Mas foi muito certificante porque de certa forma O assunto da minha pesquisa de tese Ele estava justamente relacionado com as minhas disciplinas na graduação Então já que a gente está estudando a questão das tendências A questão do serviço, das tecnologias Todos os assuntos que eu acabava utilizando em sala de aula Eu acabava reaproveitando eles ou utilizando eles Para parte, um pedaço da minha pesquisa de tese, né? Então é um pouquinho sobre isso que eu vou falar para vocês E se alguém tiver interesse em trocar figurinhas futuramente Para falar sobre o futuro das bibliotecas, sobre tecnologia Essas são as minhas três áreas de interesse Gestão da informação, gestão da inovação e informação em tecnologia Então geralmente vocês vão me ver dentro dessas áreas E no ENACIP, que é o Encontro Nacional de Ciência da Informação Geralmente estou no GT8, que é o GT de tecnologia Bom, eu separei para vocês Primeiro, antes de eu apresentar as tendências Eu preciso fazer algumas considerações iniciais Sobre o processo de pesquisa de tese Para vocês entenderem o que eu pesquisei Quais foram os resultados que eu encontrei Por que eu levantei tendências Por que eu estudei o futuro da biblioteca Em seguida, eu vou apresentar para vocês Alguns autores da literatura E alguns vídeos, principalmente vídeos De bibliotecas que são ditas futuristas Porque quando a gente fala do futuro A gente está falando de alguma coisa Que a gente está pensando no amanhã, né? Ah, então tá Então eu vou investigar o futuro da biblioteca Pode ser que esse futuro se concretize Pode ser que sim, pode ser que não Mas esse futuro a gente está falando de quê? De cinco anos, de dez anos, de quinze anos E será que hoje, atualmente, agora, nesse momento Existem bibliotecas que já têm essa filosofia futurista? Então é isso que eu vou mostrar para vocês Algumas bibliotecas que já têm toda essa filosofia Arquitetura, disponibilização dos espaços e serviços As tecnologias todas já voltadas com essa filosofia já futurista Elas já estão hoje no presente bibliotecas do futuro Depois eu vou apresentar para vocês especificamente Tendências em serviços E tendências em tecnologias da biblioteca do futuro Por que tendências, né? Porque quando a gente analisa as tendências A gente consegue planejar melhor o futuro Então a gente consegue olhar para as bibliotecas Que são referências do mundo Que são ditas de vanguarda Então ali, dentro dessas tendências Eu consigo identificar quais tendências são relevantes Para a melhoridade de informação Quais são irrelevantes O custo que eu posso ter para implementar Esse tipo de tecnologia E qual o impacto que essas tecnologias vão proporcionar Para o meu ambiente, para a minha unidade de informação E aí, em seguida, eu pretendo compartilhar com vocês Uma parte que foi também resultado da minha pesquisa de tese Que é a visão da biblioteca do futuro Na percepção de especialistas da área Então eu pude entrevistar 37 professores Que atuam em programas de pós-graduação no Brasil atualmente Principalmente da área de gestão e tecnologia E aí eu fiz quatro perguntinhas para eles Como você visualiza a Biblioteca Universitária do futuro Em termos de inovação tecnológica? E por que eu enfoquei na questão da inovação tecnológica? Porque quando a gente investiga um trabalho de teste A gente tem que especificar bem um assunto e uma área Então inovação a gente sabe que tem de vários tipos Tem inovação de processo, inovação de produto Inovação de marketing Mas eu queria identificar qual era a visão dos especialistas Especificamente a respeito de inovações tecnológicas No ambiente das bibliotecas E a segunda pergunta Essa pergunta foi tranquila Que daí os entrevistados Eles não viajando Ah, a biblioteca tem que ter Big Data Ela tem que ter RFID Ela tem que ter QR Code Mas como que o bibliotecário deve agir Para de fato efetivar essas inovações tecnológicas? Que aí é o como fazer O que vai ser? A gente já teve uma noção Que foi parte do resultado da minha pesquisa Que foi por meio da revisão de literatura Então hoje em dia a gente tem vários relatórios Mais pra frente eu vou apresentar para vocês esses relatórios De instituições de vanguarda no mundo Como a ALA, American Life Association A biblioteca do Canadá, da Inglaterra, da França Que já vem desenvolvendo Elas vêm financiando estudos Prospectando o futuro das bibliotecas E aí além da literatura Eu precisava saber o que a gente precisa fazer Em termos de ações estratégicas Para conseguir de fato implementar essa inovação tecnológica E aí depois em seguida Eu pergunto para eles quais as demandas Que eles prevêem em termos de necessidades E expectativas do usuário da informação Porque eu não sei se vocês perceberam Mas hoje eu vejo um público totalmente jovem É um perfil que foi se modificando Ao longo do tempo do curso de biblioteconomia Então hoje em dia nós temos universitários Cada vez mais jovens Então eles têm um perfil de leitura E de consumo de informação Que é diferente do usuário de biblioteca De 20, 10, 30 anos atrás Então a gente tem que entender o perfil desse usuário Para que a gente consiga identificar melhor E aplicar da melhor maneira possível Atender as suas necessidades e expectativas Ao final eu apresento para vocês Algumas considerações finais Sobre essas tendências E eu apresento no final algumas referências Que foram utilizadas especificamente Nessa apresentação E não da tese como um todo Quem tiver interesse Isso aqui não é uma tese É um negócio meio complicado Ainda mais que a minha ficou com 352 páginas Mas vocês sabem que a gente faz a leitura transversal Não começo de A a Z Como se fosse um livro de ficção Não, a tese eu analiso capítulos Então se alguém tiver interesse em analisar A minha tese ou ler Ela vai estar disponibilizada No repositório digital da UFSC Ela já foi depositada Só que a gente precisa passar pelo processo A biblioteca da UFSC Precisa passar pelo processo de catalogação Desse arquivo E aí ela vai estar totalmente disponível E vai estar aberta para vocês poderem pesquisar e consultar Bom Considerações iniciais da pesquisa de tese O que eu botei no fundo de um bebezinho ali Montando vários bloquinhos Porque o doutorando no primeiro ano de doutorado Ele fica assim É um bebê montando pecinhas A gente acha que tem um trabalho de tese Mas só com o tempo É que a gente vai descobrindo Que a complexidade de estruturar Uma pesquisa dessa dimensão Ela é bastante complexa Então a gente se sente Ou pelo menos eu Olhando para trás Me senti um bebezinho montando pecinhas Tentando descobrir o que eu ia fazer Com aquela pesquisa Bom A gente Quando a gente tentou delimitar A pesquisa A gente tinha algumas premissas Acho que vocês Principalmente o pessoal Que está fazendo mestrado agora Vocês devem ter disciplina de gestão E devem ter em algum ponto A questão da gestão da inovação Ou os graduandos Estão fazendo a graduação Os graduandos Devem ter a disciplina de administração De unidade de informação Que dentro dessa disciplina Tem um tópico que trata da questão Da importância da gestão da inovação Para as organizações Então a gente tem que entender que A biblioteca A biblioteca pública Ou as bibliotecas de instituições públicas Apesar delas não gerarem dinheiro Receita Diretamente Elas são organizações Vocês concordam comigo? E como organizações Elas precisam gerenciar adequadamente Os seus recursos Então já que a biblioteca É uma organização E ela precisa gerenciar adequadamente Os seus recursos A inovação Ela acaba se tornando um elemento Fundamental Para a gestão das bibliotecas Vocês concordam comigo? Então assim A gente não inova Dentro das bibliotecas Necessariamente Para obter Recurso financeiro Do todo financeiro Mas vocês já pararam Para pensar Que a biblioteca Ela precisa inovar E se manter inovadora E se manter atualizada Pela questão De que ela acaba competindo Diretamente Com os outros setores Da universidade Vocês já se deram conta disso? Então assim A universidade Ela tem uma quantidade X de recursos E aí o reitor E os seus pró-reitores Eles são responsáveis Pelo planejamento E a distribuição Desses recursos Ao longo do tempo Então cada setor Vai competir E vai lutar Pelos seus recursos Então a gente tem Ah, a gente tem O CETIC Que luta por recursos A gente tem a biblioteca A gente tem os centros Então se a gente não inovar A gente acaba perdendo A nossa força A nossa competitividade Então a gente não compete Por fatias de mercado Mas a gente compete Por recursos Dentro de um setor E aí eu botei Que a gente acaba competindo Pela competitividade Ou sobrevivência Que tem alguns setores Que eles precisam sobreviver Manter-se em funcionamento Manter a sua equipe Seus recursos humanos Em funcionamento E manter os seus serviços Funcionando Então a gente tem ali A competitividade E ou sobrevivência No caso mais As instituições públicas E outra coisa também Que eu não sei Se vocês estão observando E principalmente aqui Dentro da UDESC Que a gente tem Uma grade curricular Que é muito forte Dentro da área Da gestão E das tecnologias As tecnologias Elas modificam Drasticamente A forma como a gente Se relaciona A forma como a gente Presta serviço Então, por exemplo A professora Vanessa Dando disciplina Nessa área Mais de tecnologia A cada 2, 3 anos A gente tem que Reaprender coisas novas Eu sou formada Aqui na UDESC Em 2009 Mas eu garanto Para vocês Que parte das coisas Que eu aprendi Principalmente Dessa área tecnológica Quando eu voltei Como docente Eu tive que Reaprender tudo novamente Porque as tecnologias Elas se alteram Elas evoluem Os produtos disponíveis E serviços de informação Eles se alteram Então, quando a gente Fazia disciplina de PGBD A gente usava Um software chamado Inisis Alguém aqui sabe O que é o Inisis? Levanta a mão Ninguém Então, hoje em dia Vocês usam Um dispense Que é um software Uma tecnologia Para repositório digital Então, a gente Está dentro de um cenário E de um contexto Que a inovação É importante E que as tecnologias Elas estão modificando A forma como A gente presta serviço E até os nossos Processos de trabalho Então, a gente tem Na literatura E a gente observa Isso na prática E alguns bibliotecários Até ficam Chateados Quando eu comento isso Mas as bibliotecas Elas costumam Tardar Na implementação De inovações Que já estão Disponibilizadas No mercado Alguém vai levantar Uma vez E assim Ah, professora Eu não concordo Com a senhora Porque eu acho Que a minha biblioteca É muito inovadora E a gente está Sim desenvolvendo inovações Então, eu vou apresentar Para vocês Três argumentos Dentro da curva De inovação Não sei se vocês Já estudaram isso Mas tem teóricos Que apresentam Uma curva de inovação Quando uma tecnologia É lançada no mercado Qualquer tecnologia Vou dar um exemplo Um celular Um iPhone A gente tem os inovadores Que são Que são Os primeiros A consumir Essa tecnologia Os primeiros Adeptos Que estão juntos Que vem depois Os inovadores A maioria inicial Que é quando Essa tecnologia Ela se populariza No mercado No preço Fica mais acessível A maioria tardia Que é depois Que a tecnologia Já despopularizou A gente tem As pessoas Que resolvem Resolvem Consumir Essa tecnologia E a gente tem Os que estão Adeptados E eu perguntaria Para vocês Vocês acham Que as bibliotecas Principalmente Elas estão Entre inovadores Primeiros adeptos Maioria inicial Maioria tardia Ou Uma dúvida ali Né Diz que eu botei ali Não sei Só um exemplo Para citar Para vocês Tá RFID Quantas bibliotecas Vocês conhecem Levanta a mão Que usa RFID RFID É uma tecnologia Que ela já existe Na literatura Desde 1940 Surgiu em meados Ali da segunda Guerra Mundial Tá E tem biblioteca Até hoje Que não implementa Esse tipo de tecnologia Então o que é o RFID São os sensores Os chips Que a gente coloca Dentro do acervo Ele permite A localização Permite fazer A leitura Das estantes De forma automatizada A gente tem robôs De separação Que podem separar Esses livros Para o assunto Com a RFID Com essa tecnologia A gente consegue fazer O autoempréstimo A autodevolução Então é uma tecnologia Super bacana E super relevante Mas que a grande maioria Das bibliotecas Principalmente no Brasil Ainda não absorveram Tem bibliotecas no Brasil Que utilizam essa tecnologia Sim A PUC do Rio Grande do Sul Ela é referência E como resultado Da pesquisa também Eu perguntei Para os especialistas Da área Qual biblioteca universitária Brasileira Você considera Realmente de vanguarda E eles apontaram A PUC do Rio Grande do Sul Então toda tecnologia Toda novidade Geralmente O pessoal da biblioteca Da PUC eles são os primeiros A implementar E o RFID Foi uma tecnologia Que eles foram Um dos primeiros A implementar Outro exemplo Chatbot Alguém sabe o que é? Robô de conversa A gente tem sistemas especialistas Por exemplo A Magalu Que é o sistema especialista Do Magazine Luiza Por exemplo Eu quero comprar Uma geladeira Então eu posso Entrar no site Do Magazine Luiza E eu converso Com o Chatbot Que aí seria A Magalu Então a gente tira dúvidas Ah, eu quero uma geladeira De 220 volts De até 1.500 reais Ela faz a pesquisa E retorna Ah, eu gostaria De saber Quais as lojas O Magazine Luiza Tem alguma loja Perto da minha casa Então é um sistema É um robô Que já existe Desde 1940 Então quantas bibliotecas No Brasil Vocês conhecem Que utilizam o Chatbot Então a PUC em Campinas Ela foi a pioneira E ela já tem o Chatbot Que é um bibliotecário De referência Que é um sistema Automatizado Um robozinho Que os usuários Entram no site Entram no chat Tiram dúvidas básicas Como por exemplo Qual o horário De funcionamento Da biblioteca Quantos livros Do acervo Eu posso emprestar Como aluno especial Ou como aluno De graduação Ou como aluno Eu faço para renovar Um livro Então a gente já tem Esse tipo de tecnologia Disponível Ela não é uma tecnologia Cara Ela é barata A única coisa Que eu preciso É de um operador Humano Para alimentar As respostas Para as possíveis Perguntas Mas é uma coisa Bem simples de fazer E não é cara Não é oneroso E a realidade aumentada Alguém que conhece Pokémon Go Vocês conhecem A tecnologia mais famosa De realidade aumentada Ela é uma tecnologia Que já existe Desde 1957 E que A grande maioria Das bibliotecas Ainda não tem Claro que tem Tecnologias Que são contestáveis Por exemplo O que eu vou fazer Com a realidade aumentada Na minha biblioteca universitária Tem algumas possibilidades Mas nem todo tipo De biblioteca Necessita de todos Esse tipo de tecnologia Eu só citei alguns Só citei três exemplos Para vocês De três tecnologias Que são tendências Dentro da biblioteca universitária Em uma biblioteca escolar Eu veria bem bacana A aplicabilidade Dessa realidade aumentada Para fazer montação de história Ou mesmo para caçar Pokémon Dentro da própria biblioteca Gente Vamos caçar o Pikachu Vamos mandar para os corredores Da biblioteca Vamos conhecer os setores Dependendo do público Que eu estiver trabalhando Eu posso também estar Utilizando esse tipo de tecnologia Então Fazendo ainda As considerações iniciais Na minha pesquisa de tese Dentro dessa problemática Que eu acabei de explicar Para vocês E dentro dessas questões Que a inovação é importante Que as tecnologias Estão se alterando Ao redor do tempo Eu Sugeri A gente Conseguiu delinear Eu Mas o meu orientador E o meu co-orientador A seguinte pergunta De pesquisa Como as bibliotecas Universitárias Brasileiras Podem promover Inovação tecnológica Visando a biblioteca Universitária do futuro Por que a gente Fez essa pergunta Por que visando o futuro Porque quando a gente Fala de um modelo De biblioteca Que é carregado De tecnologia E é super inovador Dentro dos tipos Disponíveis A gente tem as bibliotecas Futuristas Então se a gente Fosse visar Algum modelo Para promover a inovação A gente visaria Dentro desse modelo De biblioteca do futuro Então para isso A gente delineou O seguinte objetivo geral Propor ações estratégicas Por que? Só investigar Como vai ser o futuro Ah o futuro Vai ser lindo maravilhoso Mas e aí O que a gente faz Com esse futuro? Só investigar o futuro E essas tendências Não seria suficiente Para uma pesquisa de tese A gente teria que Um passo e além Que é tentar propor Uma solução Então a solução Gerou A partir do problema Gerou o objetivo geral Que é uma ação Principal Que é Propor ações estratégicas Para a promoção Da inovação tecnológica Visando a biblioteca Universitária Do futuro No Brasil Por que no Brasil? Que é o país O contexto Onde eu conheço Onde eu posso investigar Onde eu tinha Amostra Onde eu tinha Bibliotecários Que poderiam trocar Ideias E instituições Que eu poderia Trazer o diagnóstico E é um país Que a gente Precisa promover E desenvolver Inovação Porque é motivo De promover Isso Um país Desenvolvido Como a Europa Estados Unidos E aí Para cumprir Essa ação Geral Foram propostos Quatro Objetivos Específicos O primeiro Foi a caracterização Das principais Tendências EMBUS E esse primeiro Objetivo específico Ele é resultado Da palestra De hoje Então eu vou Apresentar Para vocês As principais Tendências Que foram Caracterizadas Na literatura Internacional A respeito Da biblioteca Do futuro O segundo Passo Foi Diagnosticar No início Tecnológico Das bibliotecas No Brasil Primeiro Eu precisava Saber O que é O futuro Como que são As bibliotecas Ditas futuristas E em segundo Eu precisava Saber Conhecer A idade Brasileira Para saber O quão distante Nós estamos Desse futuro Então eu dizer Que as bibliotecas Não inovam Por si só Eu não tenho Dado Que comprove Que demonstre isso Então eu fiz Um questionário Online Eu enviei Para 199 Instituições Brasileiras Para as bibliotecas Universitárias Brasileiras Que possuíam Bibliotecas Em universidade Não valia faculdade Não valia centro E Eu perguntei Para eles Se eles inovavam Por que eles não inovavam Quais as principais barreiras Quando eles precisavam inovar Quais os facilitadores Eles tinham disponíveis Para inovar Apresentei Para eles Todas aquelas tendências Em termos de serviço E tecnologia E perguntei Para eles Quais são existentes Na biblioteca Onde eles atuam Quais são inexistentes E além disso Eu perguntei Se eles consideram Relevantes Ou irrelevantes Porque uma coisa É eu não ter Realidade aumentada E outra coisa É eu considerar Realidade aumentada Irrelevante Para a minha Unidade de informação Então eu precisava Entender e compreender Se existem Tais tecnologias Se não existem E se elas são relevantes Para os diretores De bibliotecas universitárias Ao redor do Brasil Então das 199 Bibliotecas universitárias Brasileiras 97 retornaram O questionário A pesquisa Então eu tive uma taxa De retorno bem bacana Para se poder trabalhar E isso de norte A sul De leste a oeste Então teve participação Bem grande Principalmente na região Sudeste Sul Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sudeste eu falei Todas as regiões Como um todo E principalmente Na região sudeste Porque a gente sabe Que é lá onde se encontra A maioria das universidades Então E o último Desculpa O penúltimo objetivo Foi identificar Os facilitadores E limitadores Da inovação Que isso compôs Vai trazer a parte Do diagnóstico E por último Que é o resultado Da minha pesquisa Que é o produto Da minha tese A gente conseguiu Propor ações Para a inovação Tecnológica Em bibliotecas Universitárias No Brasil Então não adianta Ficar só Na linha da teoria A gente tentou Propor ações Para serem implementadas Na prática Então assim Se eu perguntasse Para vocês Qual o conceito Que vocês têm De inovação Vocês me diriam Vários Ou talvez Vocês não me diriam Nenhum Ah professora Eu não sei O que é inovação Então assim Existem diversos autores Na literatura Que conceitua Inovação Tem uma paulada Eu inclusive Fiz a minha monografia Do curso de especialização Sobre inovação Em bibliotecas escolares Então Ter vários autores Nacionais Internacionais Que falam da inovação Mas a gente tinha E essa Conceitualização Da inovação Ela também fez parte Da minha revisão De literatura e de tese Mas a gente tinha Que pegar algum autor Ou alguma literatura Que representasse Melhor o conceito Ou a nossa visão Sobre o que é inovação Então a gente utilizou O manual de óvulo Que é uma das principais Referências internacionais Sobre a inovação E para o manual de óvulo Para a OECD A inovação É a implementação De um produto Bem ou Serviço E aí gravam bem Essa palavra Bem ou serviço Porque eu não sei Se vocês já observaram Que dentro da área De gestão da produção Quando eu falo De produto Eu estou falando De um bem ou de um serviço Só que dentro Da área da biblioteconomia Eles diferem Produto de serviço Produto é algo Que eu consigo estocar E serviço É uma coisa intangível Uma coisa que eu não posso Estocar Então quando eu vou A biblioteca E eu sou atendida Por um bibliotecário De referência Ele está me emprestando Um serviço Agora quando eu vou Uma livraria E compro um livro Eu estou adquirindo Um produto Só que dentro Da área de gestão Da produção Esse conceito De produto A gente não pode Dissociar O produto De um serviço Porque quando eu compro Um celular Eu não estou Só comprando Um bem Eu não estou Só comprando Um iPhone Eu estou comprando Um serviço De manutenção Caso esse celular Me adagra algum problema Ou entre outros serviços Considerada toda a novidade Então toda a melhoria Que a gente tem Com o uso de uma tecnologia Que vai melhorar Que vai gerar melhores resultados Ou aumentar A eficiência De um processo produtivo Ou seja De um processo de trabalho Também Dentro do ambiente Das bibliotecas Pode ser considerado Uma inovação tecnológica Então a gente tem Para eu conseguir levantar As tendências Em bibliotecas Tanto em serviços Quanto em tecnologias Eu fui atrás De alguns estudos Nacionais E estrangeiros Estudos nacionais Eu só encontrei cinco E o último A última pesquisa Que foi publicada Foi de 2013 Que fala sobre O futuro das bibliotecas Em estudos internacionais A gente tem instituições Ao redor do mundo E percebam que alguns Como a ALA A CRL Entre outros Eles vêm produzindo Sistematicamente Dentro de um período De tempo Relatórios Prospectivos Sobre o futuro Da biblioteca Então eles fazem questão De investir em pesquisas Para que eles continuem Monitorando as tendências Inovando E implementando Essas tendências Dentro das suas instituições Então um dos passos Para que a gente inove Para que a gente consiga Pensar fora da caixa É monitorar a tendência Então a gente tem Vários exemplos De relatórios Internacionais Que vem fazendo isso De forma sistemática Está tudo disponível Graticamente Na internet E todos esses Exemplos aqui Estão em inglês Mas hoje em dia A gente sabe Que com o Google Tradutor A nossa vida Facilita muito Caso vocês não tenham Habilidade E o pessoal do mestrado Fazer o que Ler Ler o inglês mesmo Para aprender Para poder exercitar E para poder conhecer Um pouquinho melhor Sobre essas tendências E a gente tem Por exemplo A Associação De Bibliotecas Do Caratá Dos Estados Unidos Da Austrália Da Inglaterra Da Nova Zelândia A Rio Media Consórcio Dos Estados Unidos Leveniclar Enfim A gente tem Vários autores Que vem publicando Investigando E pesquisando Sistematicamente Sobre o futuro Das Bibliotecas E eu fui atrás Da E aí a gente Pegou Focou Só As tendências Em termos De serviços E tecnologias E por que Professora Você focou Só Essas duas tendências Porque o que é A Biblioteca Universitária Hoje? Qual é a importância Dela? Qual é a função Dela? Ela não é uma instituição Prestadora de serviço? Se a biblioteca Hoje Parasse De deixar Serviço Ela teria valor E importância Para a comunidade Usuária Para a comunidade Acadêmica Ou para a comunidade Usuária Como um todo Pensem a respeito Disso Então assim A biblioteca Ela só existe Porque ela presta Serviço Ela é uma prestadora De serviço Para a comunidade Acadêmica E para a comunidade Adjacente Então uma das funções Principais É a prestação De serviço E aí Ah, mas por que Tecnologia? Porque hoje em dia A gente sabe Que a gente tem Tecnologias Suficientes Para melhorar Agilizar Esse processo De prestação De serviço Então foi por isso Que eu enfoquei Analisei Estritamente Esses dois Aspectos Dentro desses Relatórios Que abordavam N fatores Da biblioteca Não era só isso Só para que fique Claro para vocês Eles abordavam N fatores Analisando a biblioteca Do futuro Então Resultados Da minha Pesquisa bibliográfica Então o que a gente tem Em relação ao futuro Antes de eu mostrar Um vídeo para vocês Ou alguns vídeos De conceitos E de ideias De bibliotecas Que são ditas Futuristas Eu queria que vocês Pensassem E analisassem Algumas questões Primeiro Se fosse possível Prever O futuro Das bibliotecas O que a gente Poderia apontar Em termos de mudanças Então pensem Um pouquinho A respeito disso Para Verem se vocês Se a cabecinha de vocês É inovadora E está pensando De acordo com o que Esses relatórios Estão apontando Quais as tecnologias Estarão disponíveis Estão apontando É inovadora Estão apontando Estão apontando O que é isso Vai pular o neco A realidade aumentada Já tem até alguns países Como o Japão Tem uma cantora Que ela não existe fisicamente Ela só existe virtualmente Que garante para a gente Que outras tecnologias Não virão Mais aprimoradas Ou melhores Do que essas Ou o que garante Talvez a gente Não tenha evoluído Tanto Então a gente Começa a pensar E a filosofar E começa a fluir Ideias Se vocês pudessem Apontar para daqui A 10 anos Imaginem vocês Bibliotecários Já atuando Em unidades de informação Quais serviços Vocês acreditam Que vocês vão estar Prestando para a comunidade De usuário É difícil prever Será que Eu vou continuar Fazendo a catalogação A série 2 Será que Os usuários Eles vão continuar Frequentando O ambiente Das bibliotecas Será que vai ser Tudo robotizado Tudo automatizado Vai ter mais um ser humano Vivo dentro da biblioteca Vai ser só robô Interessante E aí eu queria mostrar Um vídeo para vocês Que trata De algumas previsões Para as bibliotecas Não sei se o áudio Vai ficar bom E aí eu vou começar E aí eu vou começar Valtam 4 anos pra isso, hein? Autoatendimento de serviço As estratégias vão começar a ser lugares Pra trabalhar e colaboração Com outras pessoas São ambientes mais abertos Amigos As estratégias também vão prover mais Oportunidades em ambientes mais confortáveis Imagina que a criança Pra poder sempre ficar se cuidando Relaxando Cápsulas de descanso pra dormir Vamos ver a gente Pra tirar nossa manequinha na biblioteca Pra depois poder estudar, né? Elas vão tornar mais A tecnologia Cada livro pode ser Uma simulação especial Deu pra dar uma viajada, gente? Seria legal Vocês já ouviram falar dela? Ela saiu no jornal Ela ficou bem famosa Deixa eu ver se eu consigo ligar Nossa, em chinês Nossa, em chinês tá ótimo, né? Só consigo passar a legenda pra inglês E aí 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 E eles comentaram, eu não sei se vocês chegaram a ver quando fizeram a reportagem, saiu em algum jornal, alguma mídia nacional a respeito dessa biblioteca na China, e eles fizeram a divulgação desde mídia desse espaço, e depois que eles fizeram o marketing e a divulgação desse espaço, várias pessoas começaram a comprar a passagem de quem ia para a China e começaram a parar nesse lugar para visitar. Então ela comenta em algum momento do vídeo que o número de visitas triplicou depois da campanha de divulgação do espaço. Então eles têm salas e ambientes disponíveis só para leitura, aí teve espaço kits, tem espaço para as pessoas mais experientes poderem ler os seus jornais, tem pequenas salas de leitura com poltrona, salas individuais, salas coletivas. Então ela falou que a ideia deles quando eles lançaram o projeto não era que fosse uma biblioteca, mas sim um espaço de colaboração social. Então bem interessante a ideia dessa biblioteca. Então um dos resultados da minha pesquisa acabou sendo o levantamento das tendências a respeito não só das tecnologias e dos serviços, mas também como dos espaços. Como que essa biblioteca, essa biblioteca do futuro, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser organizada. Então a gente tem um texto de Glazer, de 2016, que ele aponta alguns elementos da biblioteca do século XXI. Então os autores dessa literatura, eles apontam que a biblioteca, ela precisa ser um espaço, que ela precisa ter uma riqueza de tecnologia. Além disso, as bibliotecas do século XXI, elas precisam ter uma luz natural e um ambiente, um espaço agradável, confortável. Isso não é a questão do bem-estar, né? Mas quantos de vocês já entraram em bibliotecas que a gente não se sente confortável, não se sente acolhido, não se sente à vontade? Outro elemento que eles apontam é a integração da aprendizagem com a vida, né? Ou seja, trazer oficineiros, trazer pessoas da própria comunidade para esse ambiente das bibliotecas que ensinem não só aspectos científicos, mas a aprendizagem que possa ser levada para a vida, como a marcenaria por meio de oficinas makers, pintura por meio de oficinas, né? Entre outros. Além disso, essa biblioteca do século XXI, ela precisa ser uma mistura de ambientes, não só para estudos individuais, como a gente tem atualmente, mas para espaços coletivos. Porque o que incomoda mais vocês quando vocês vão para a biblioteca hoje? A mim, me incomoda o fato de eu ter que ficar em silêncio mortal, não poder dar um pio, porque se eu dou um pio, a gente vai dar uma biblioteca e vai... Então, e às vezes, quando eu vou para fazer trabalho em grupo, eu quero trocar ideias com os meus colegas. Então, eu acho que, assim, tem que ter um espaço individual, claro que tem que ter, para as pessoas que estão ali focadas, querem fazer a leitura e tal. Mas também tem que ter um ambiente coletivo para troca e aprendizagem, né? Porque a gente precisa... O conhecimento, eles se formam por meio da colaboração e da troca de ideias. Então, às vezes, a gente quer usar o ambiente da biblioteca, mas muitas vezes ela não disponibiliza esse espaço para que eu possa aprender em grupo. Outra questão que é apontada, é um conjunto, claro, com os bibliotecários, os diretores de biblioteca, enfim. Mas a gente tem que pensar em planejar espaços que, de fato, sejam acolhedores e atrativos para os nossos usuários. E para as pessoas que trabalham dentro do ambiente também, né? Além disso, já para comentar, a atmosfera coletora, envolvimento de espaços... Esqueço o lugar de envolvimento de espaços comuns, que tenha... Que volte para a questão da cultura e da autenticidade da cultura daquela comunidade local. Às vezes, a gente tem um conhecimento que está ali, um conhecimento rico que está ali disponível e que poderia ser disponibilizado gratuitamente. Por exemplo, a gente tem na comunidade, um conjunto de grafiteiros, sei lá, que gostariam de ir para o espaço da biblioteca, mostrar os seus trabalhos, compartilhar, explicar o que é o movimento do grafite, explicar como que acontece, o que ocorre. E a comunidade poderia vir para tirar dúvidas, assistir palestras, trocar ideias, trocar conhecimento, e entre outros exemplos. Estou dando só um exemplo, mas a gente pode ampliar isso para N oficineiros da própria comunidade que poderiam vir contribuir e colaborar com esse ambiente. E a gente também teria, dentro desse contexto dessa biblioteca do século XXI, ferramentas para transformação e inovação. Então, é impossível imaginar uma biblioteca do futuro sem a tecnologia e sem inovação. Essa figura, se vocês digitarem ela em inglês, ela está disponível em inglês, porque eu tive que traduzir para poder apresentar ela aqui para vocês. Então, quando a gente pensa, a biblioteca do futuro teve um bibliotecário que trouxe a ideia e fez uma analogia com a biblioteca sendo metaforizada num quadro de Leonardo da Vinci na qual ele apresenta a antiga Biblioteca de Alexandria. Olha que engraçado, né? Isso é mais antigo que andar para frente. O que a Biblioteca Universitária do Futuro ou a Biblioteca do Futuro tem a ver com a antiga Biblioteca de Alexandria? Vocês conseguem pensar ou fazer alguma analogia ou alguma ligação do que a Biblioteca do Futuro teria a ver com esse quadro da antiga Biblioteca de Alexandria? Então, depois, esse vídeo eu não vou passar para vocês, tá? que ele tem 15 minutos mas tem a legenda se eu não me engano tem a legenda em português só dar início aqui a abertura aconteceu um TED que teve um dos palestrantes que foi lá falar sobre o futuro das bibliotecas e esse TED aconteceu na cidade de Rennes e aí o bibliotecário ele começa a falar ele trabalha em uma biblioteca pública lá nos Estados Unidos e ele começa a fazer uma analogia ao quadro da Biblioteca de Alexandria eu vou encurtar o vídeo para vocês mas depois vocês podem ver vou dar um pouquinho de spoiler aqui desse vídeo ele fala assim olha, se vocês pudessem observar o conceito de biblioteca do futuro eu diria que ele é puramente o quadro, a pintura de Leonardo da Vinci falando sobre a antiga biblioteca de Alexandria por quê? ele fala que ele tem um ambiente amplo a gente tem pouco acervo disponível ali mas a gente tem espaços colaborativos um ambiente totalmente inovador e acolhedor quer dizer, inovador não mas acolhedor que a gente tem de pessoas e aí ele tem a figura de Pitágoras ele tem a figura de Arquimedes ele tem vários filósofos e pensadores antepassados que estão ali fazendo o quê? compartilhando o seu conhecimento com a comunidade ao seu redor então assim é bizarro quando a gente olha um quadro desse a gente pensa assim nossa, isso aqui é antigo é ultrapassado o mundo imaginaria nunca conseguiria fazer uma analogia da biblioteca do futuro com o quadro antigo da biblioteca de Alexandria mas se a gente pudesse e o que a gente percebe analisando e lendo os relatórios a respeito dos espaços das bibliotecas do futuro eles são mais ou menos exatamente como um local como esse claro que não as pessoas usando uma blusinha com uma alcinha só de um lado mas pessoas grandes pensadores e trazendo pessoas à biblioteca a esse espaço para poder compartilhar trocar ideias e criar novos conhecimentos então é bem bacana bem interessante você quer ficar 15 minutos falando sobre isso e aí ele vai explicando aí ele vai destrinchando a imagem explicando o que é cada pensador e o que cada um está fazendo e ele mostra que aqui no canto direito a gente vê crianças super interessadas envolvidas estudando e aprendendo a usar o abaco que é aquele antigo instrumento de contagem então se a gente pudesse imaginar um ambiente altamente inovador e relacionado à biblioteca do futuro então o que a gente poderia apreender com essa imagem essa figura que provavelmente é um ambiente que dá ênfase às pessoas e não ao acerto depois eu vou mostrar para vocês uma outra figura que ela complementa melhor essa questão então aqui o que a gente tem para construir uma biblioteca que seja do futuro a gente precisa ter um lugar bom um ótimo lugar e esse lugar bom precisa ter um ambiente acolhedor com móveis acolhedores com uma infraestrutura bacana não necessariamente precisa ser tudo de alta tecnologia mas a gente precisa ter um espaço bom aí a gente precisa de recursos compartilhados tá precisa compartilhar então quem seria esse catalisador ativo na opinião de vocês o bibliotecário né então a gente precisa de um profissional que faça com que esses dois elementos vão usar bom com o compartilhamento de recursos para que isso seja mágico e ele dá alguns exemplos ao longo do vídeo ele fala que na biblioteca onde ele atua ele teve que reestruturar todo o espaço mandou desmanchar tirou o setor enchinhas estantes com os livros jogou para o depósito e aí ele abriu os espaços disponibilizou várias mesas e começou a fazer oficinas makerspace dentro do espaço da biblioteca e ele viu que ele estava dando um resultado porque as pessoas estavam começando a frequentar a biblioteca não necessariamente para emprestar livro mas aquilo também gerava atrair as pessoas e consequentemente elas acabavam fazendo uso do acervo da biblioteca como um todo então seria um exemplo né de a fórmula mágica digamos assim para que a gente consiga ter um espaço da biblioteca do futuro essa biblioteca é a biblioteca James B. Hunt Jr. da Carolina do Norte Estados Unidos se eu pudesse apontar para vocês assim professora qual biblioteca que você considera a mais inovadora e a mais futurista de todas no mundo eu não conheço todas a gente também a gente viu algumas né mas eu diria para vocês que uma das bibliotecas mais inovadoras e que eu diria que ela tem conceito que preside de biblioteca do futuro é essa biblioteca James B. Hunt Jr. da Carolina do Norte nos Estados Unidos tá e eu vou mostrar para vocês um videozinho não vou passar ele todo mas só com alguns pontos mostrando principalmente a arquitetura e o espaço da biblioteca né alguém de vocês conhece essa biblioteca ou já ouviu falar não já já né a biblioteca e nós estamos orgulhendo de isso é a sítio para nós transformar para a maneira que as pessoas pensam sobre NC State o Brown Library Sess a pole out into the future And says we're going to be The leading-nest technological university For many, many, many years to come A library is designed To be an interdisciplinary Waypoint, a place that can bring people Together from across the university A technologically rich Library meant to be flexible And to grow and really breathe With technology as it changes This is a land-brand university That is practical And we base our curriculum around The real challenges that society faces Whether it's in disciplines Like engineering or textiles or agriculture So NC State Is focused on solving Real-world problems and using The best technology to do that And this library reflects that This was our goal to get the students And faculty at the university In the paper to have a library That really made a tremendous difference In their education and their research And something that made them want to be lifetime learners And so we decided on an iconic building And that just went towards new This university needed a new library We let them know that we intended to have a world competition for the designer Our practice began when we won the commission To revive the great library of Alexandria in Egypt Since the completion of that building We had an enormous interest in how people learn And how people interact with each other And informally pass knowledge from one person to the other The best architecture Going back in history Is how you experience a space And working with Snowhead That's a lot of what we talked about How are people going to experience it? Not what is it going to look like What's it going to feel like? We wanted natural light We wanted it to fit in with the North Carolina geography This is a very beautiful place We have a beautiful spot here We also wanted to have large inspiring spaces But we wanted to have some cry spaces You go around the corner And the furniture changes What the type of space changes We wanted to have that element of discovery We have over 80 different types of chairs In the library And dynamic and engaging colors And modern interactive types of spaces The formal quality of the building Came from a number of different ways of thinking One of them had to do with the history Of textile technology on the campus In the 1800s There was a technology developed That allowed textiles to be industrialized And it was a specialized kind of loom That used a punch card And the shapes of these threads Weaving across each other Were very interesting to us So it's almost as if the building Is being threaded together And that likewise is being threaded Into the landscape We didn't want to rely on active technology Things like computer equipment Or movable lines Instead we looked at more passive technology Simple features such as Disorienting the glass In a particular direction Placing the portions of the building That need sunlight Closer to the façades And the portions that need little sunlight Towards the middle And they created a simple pattern Of louvers That would maintain A more comfortable And controlled environment Inside without the use Of a lot of complex technologies The curtain wall is the exterior Of the glass system And the bins And what they do Is the sun Flows it down Where on day They shave it And what is So One of the early fundamental decisions We had to make was Is this building Mostly going to house Little stacks In an open arrangement Or are we going to try something different To free up a lot of space In the building We decided to use the book bot Which is a much more Dinser arrangement Of the two million volumes And the wonderful thing About that decision Is that it allowed us To create all these Additional spaces For group study And high tech collaboration That otherwise Would have been occupied By book stacks Collaborative spaces Are really important Because the way that students Are working now Is in collaboration Students are really Teaching each other The faculty member Is more there As a resource As an expert But not there As just a lecturer So they're working in groups And a library Really has to Combinate that Having spaces Like presentation rooms Where students can Actually practice See how they work Video tape themselves Whiteboards Everybody uses them And you see students Working on these boards Teaching each other If one person takes a lead And another one takes a lead We're trying to make Everything writable That we could You'll see lots of glass In the building All the good studies Are glass Glass tables It's all meant To be written on Students want to be able To put their laptops Up to big displays They want to have access To the computer network On campus They want to game in They want to be able To have some training They built upon that To design this library The Hunt Library model Is to bring to the forefront All of this amazing Creative technology To everybody Makes it immediately Accessible So today I want to Talk a little bit About a couple different Applications that we've Built here at Lindsay State So this game is called Roll There's a game lab On the third floor That has a Turtle and a foot wide Wall display That connects to Every type of game Console that you might Imagine This is a character That's stealing The knowledge From the Hunt Library There are rooms That have 270 degree Projections There's three There are spaces Where you can just Go and try out All sorts of ideas Inside this technology Scope There's a very strong Software industry Here in North Carolina No other students In the state Will have access To as much technology As they've had access To here in the Hunt Library We're starting To get companies That are coming To look at this library And say My gosh We're going to have To step it up To be prepared For the students That come out Of Lindsay State So the folks At work And the community Are talking About this space Depois eu vou Disponibilizar os slides Para vocês Eles só continuam Falando mais Sobre o ambiente Dessa biblioteca E Realmente A gente pode considerar A biblioteca dos sonhos Se a gente fosse Escolher um modelo Um padrão De biblioteca Que a gente consideraria Como futurista Então Por que eu falei Para vocês Que mais Eu queria explicar Melhor essa questão Do foco Tirar o foco Do acervo E passar o foco Para as pessoas Lindsay Ele Apresenta Uma figura Na qual Ele faz Um gráfico Uma evolução Temporal Das bibliotecas Do passado Ao futuro Então ele fala De Roma antiga Até os dias atuais O que a gente tinha Desde o início Dos primórdios Lá no passado Com as primeiras bibliotecas A biblioteca de Alexandria Por exemplo Que era os primeiros Modelos de biblioteca A gente tinha Um foco Um pouco maior No usuário Que é foco no usuário De foco no material A gente tinha Os espaços Para a democratização De artefatos culturais E de conhecimento E com o passar do tempo As técnicas De processamento E organização Do conhecimento Foram sendo desenvolvidas E foram sendo implementadas Dentro dos ambientes Das bibliotecas E a gente passou A dar uma ênfase maior Para a questão Do armazenamento E preservação de arquivos Ou seja Ao redor do tempo A gente passou a dar uma área E esquecer um pouco O foco no usuário Porque a gente precisa Controlar Registrar essa informação E recuperar Só que com o passar do tempo A gente percebe Que esse foco Restrito No material Ele não é o suficiente Para manter A biblioteca ativa A biblioteca funcionando Então qual é o segredo Para isso O segredo É a gente voltar Para o foco no usuário Então A grande maioria Da literatura Aponta que O que é a biblioteca do futuro A biblioteca do futuro É um hub de conhecimento Com o uso De recursos interativos Então esse hub De conhecimento Ele precisa ter o que Ele precisa ter Pode utilizar A investigação De métricas Para a instituição Ela precisa ser responsável Pela preservação Dos seus artefatos culturais Até uma das tendências Da biblioteca do futuro É que cada biblioteca De uma comunidade Ou região Ela seja um centro Responsável Para que as pessoas Possam ir lá Para poder preservar O seu conhecimento E a sua cultura Preservar de que forma? Digitalizando Restaurando Armazenando Preservando Em seus repositórios O conhecimento E o conhecimento De cada comunidade E dessa forma Disponibilizando Na internet Então se cada biblioteca Preservar O conhecimento Da sua comunidade local E disponibilizar De alguma forma Na internet Com o passar do tempo A gente vai ter Todo o conhecimento Disponível na web Seria assim E preservado Armazenado Porque a gente sabe Que a grande maioria Das pessoas Elas não tem tecnologia Ou elas não tem tempo Elas não tem conhecimento Elas não tem interesse Em preservar a sua memória Local no prazo Quantos de vocês Aqui fazem backup Das suas fotos Arquivos e vídeos? Então por aí A gente já tem Uma noção De que esse também Poderia ser o papel Da biblioteca do futuro Preservar a memória Local Da sua comunidade A gente tem também Um espaço Para que Possibilite A oportunidade De colaboração Ah, eu tenho um conhecimento Que eu gostaria De compartilhar Com as outras pessoas Da minha comunidade Olha que legal Vai lá na biblioteca Propõe uma oficina Aí outro dia Ah, eu sei tocar violão Eu poderia ensinar Aulas de violão Para a galera Eu poderia ensinar A jogar xadrez A gente poderia fazer Um campeonato xadrez A gente poderia fazer Uma exposição De obras De artes Enfim Então a gente pode É possível Que a biblioteca Se torne Um ambiente Na qual a gente oportunize A colaboração E a troca de conhecimento E a gente Teria que ter também E a gente está vendo Isso muito agora Com a questão Da internet Da web E da pirataria A biblioteca também Poderia ser A instituição Responsável Por criar recursos Para verificar A autenticidade Da informação Não só se aquela informação É pirateada ou não Mas criar Mecanismo Para identificar Take news A gente está vivendo Essa época hoje em dia Da época da desinformação Então eu enquanto bibliotecário Profissional da informação O que eu posso Contribuir com o meu conhecimento Para evitar Ou para diminuir Esse compartilhamento De informações falsas Então aqui A gente tem outro exemplo Mas eu não vou mostrar Esse vídeo para vocês Vou deixar para que depois Vocês vejam em casa Depois eu vou disponibilizar Um slide para vocês Mas se alguém quiser anotar É a biblioteca The New Taipei City Library Em Taiwan Ela tem vários andares Todo esse prédio Opa Todo esse prédio Que ao redor É o prédio Da biblioteca Então ela não é considerada Nem biblioteca Na verdade Ela é denominada Centro de Inovação E Aprendizagem Então ela tem vários andares E cada andar Oferece uma experiência única Dependendo da sua idade Então para as pessoas Mais idosas Elas tem espaço Com poltrona Com leitura Com lupa Com lente de aumento Para que as pessoas Possam ver o seu jornal Ter o seu cantinho De sossego E paz Tem um andar Que é específico Só para as crianças Com brinquedoteca Com sala de vídeo Para poder passar filme Vídeo Enfim E eles tentam contemplar Todas as faixas detalhes Da vida Com espaço Dessa biblioteca Então tem ambiente Kids Só para as crianças Tem ambiente Para os adultos Ambiente Para os adolescentes Aí tem sala de jogos Para jogar videogame Para ver um filme E tem um ambiente Para as pessoas Mais idosas Mais diferente Bom Agora eu vou passar Apontar para vocês Algumas dessas tendências Que eu pude levantar E que foram resultados Da minha pesquisa De tese Além da Percepção E da visão Que eu já passei Para vocês Em termos de serviço O que a literatura Aponta Como tendências Da biblioteca Do futuro Então Primeiro A gente Aquilo que eu comentei Com vocês anteriormente O produto Ele é resultado De uma produção Intelectual E um serviço É uma forma De determinação Da informação Isso dentro Da nossa área Mas a gente sabe Que dentro De outras áreas O produto Ele engloba A questão De bem E serviço A gente pode ter E isso a literatura Aponta Formas alternativas De obter recursos Então a gente tem Algumas bibliotecas De algumas instituições Principalmente as privadas Que cobram Pela assinatura Pela carteirinha Dos usuários Tem alguns serviços Incluídos dentro Como por exemplo Fotocópia Gravação de DVD Enfim Existem formas De a gente conseguir Obter recursos Para manter A nossa instituição E aí Alguns autores Apontam Como Lickett e Smith E aí As bibliotecas Elas deveriam desenvolver Novos modelos De negócio Como por exemplo Cobrar por assinatura Ou venda De produtos De informação Que é o que já Acontece na prática Mas vocês não percebem Porque não sai Do nosso bolso Mas quando a gente Assina uma Quando a gente Entra Assessa uma base De dados E a gente Faz o download De um arquivo Uma base De dados Internacional A gente está Assessando Ela via Portal Cap Mas quem paga Essa assinatura É o governo brasileiro Vocês já fizeram Um teste De ver o preço De quanto custaria Fazer o download De um arquivo Uma instituição Dentro da área Fica um pouco Mais complicado Mas existem formas De sobreviver Vendendo produtos De informação Outra tendência Que a gente tem Em serviço É que A gente tem Modelos De serviço Dentro dessa Filosofia Just in time Que é Disponibilizar O serviço Para o usuário No momento Que ele necessita Daquele serviço E isso pode ser Facilmente replicado Em escala Outro modelo De serviço Que a gente tem Dentro do espaço Das bibliotecas São os espaços De makerspace Então disponibilizar Alguma sala Da biblioteca Que possibilite Que as pessoas Possam criar Objetos Ou estudar Investigar Fenômenos E elementos E outra tendência Também de serviço É a questão Da sala de aula Invertida O que é Sala de aula Invertida? É assim Ao invés Do professor Passar o conteúdo E o aluno Ir para casa Fazer o exercício A gente faz O contrário O professor Grava Uma aula Ou passa O material Um aluno Lê em casa E ele vai Para a sala de aula Para resolver O exercício Com a ajuda Do professor E dos outros Colégios Então Isso também É uma tendência Em termos de serviço Que a gente Tem que se atentar Ah, mas o que Isso tem a ver Com a minha vida De bibliotecário? Ué, o bibliotecário Apoiando esse processo Que tem muitas universidades Que já estão com essa filosofia De sala de aula Invertida Então o bibliotecário Pode assessorar o professor Na elaboração de material Pedagógico Na seleção desse material Na normalização desse material Na publicação E disponibilização desse material Para os alunos A gente tem também Como tendência em serviço Capacitações Pagos de ferramentas tecnológicas Que auxiliam O cumprimento A necessidade E as expectativas Dos usuários Então tem vários Autores na literatura Que apontam isso Então o que a gente Pôde observar Ao longo do tempo? Que o papel Do bibliotecário De referência Ele se alterou Antigamente O usuário Ia até o bibliotecário De referência Explicava um problema Mas tem uma necessidade Eu quero fazer uma pesquisa Sobre O planejamento de custos Em bibliotecas Por exemplo E aí o bibliotecário Fazia a negociação A pergunta Investigava qual era o problema Daquele usuário Ia até as bases de dados Selecionava o material Separava E enviava o usuário O trabalho é um dado Ele fazia todo o processo De busca e recuperação Da informação E entregava para o usuário Hoje em dia O que o bibliotecário De referência faz? O que os bibliotecários Estão fazendo? Eles estão treinando Os seus usuários Para que eles mesmos Autonomamente Acessem esses produtos De informação Essas bases de dados E busquem Por informações Sem precisar Da ajuda Do bibliotecário Para fazer o processo O processo em si Então a bibliotecário Da UDS Ela tem oficinas E na UFSC Também é muito forte Isso Essa questão Do serviço De referência A gente tem Informação E treinamento Para uso De ferramentas Como gerenciador De referências bibliográficas Como o EndNote Para acessar O portal de periódicos Da Cato Aqui da UDS Também tem Para conhecer Bases de dados De áreas específicas Por exemplo Semana que vem A gente vai ajudar Um treinamento Só para base de dados Estão na área De engenharia E aí os alunos De graduação E pós-graduação Que tem interesse Em conhecer E buscar Essas fontes de informação Elas vão E fazem esse treinamento Então ensinar A pessoa A pescar o peixe Não dá mais o peixe Então eu preciso Claro que as pessoas Precisam aprender E conhecer A usar essas ferramentas É difícil Quem é alto de dados Senta na frente Do computador E assim Vou explorar Essa base de dados Só sai dali Quando eu souber Tudo sobre ela Quando eu tiver Técnicas avançadas De pesquisa Então a gente pode Por meio do nosso conhecimento Prover treinamento E capacitações Para o usuário Para utilizar Essas novas ferramentas Tecnológicas E todo ano muda Tá gente Impossível Tipo eu ficar Só no mesmo treinamento Todo ano vai surgir Uma ferramenta nova Uma base de dados nova Um recurso novo Que eu tenho que me preparar Capacitar E repassar isso Para a minha comunidade Usuária Então Essa é só a síntese Das tendências Tá Não são todas As tendências Mas eu separei Mas eu separei Algumas tendências Para vocês Então eu tirei Essas tendências Dos relatórios Dessas fontes Então a gente tem A primeira tendência A impressão 3D A impressão Sob demanda A digitalização universal A assessoria de direitos autorais Agora na web Porque a gente tem Já tinha assessoria de direitos autorais Você sabe que existe uma lei De direito autoral Que protege o autor Que tenta acabar Com a questão da pirataria Só que depois Que surgiu o ambiente digital O negócio parece que virou A festa da uva A internet não é de ninguém Posso digitalizar qualquer livro Disponibilizar para todo mundo Vamos colaborar Vamos compartilhar E aí E dentro do ambiente digital Será que o usuário sabe Que existe uma lei Que protege o autor Né Será que essa pessoa Que comete Que compartilha o material Que tem copyright Que tem direitos protegidos Se ela disponibiliza isso Livremente e amplamente Ela não tem penalidades legais Então como que funciona isso Dentro do ambiente digital É igual o ambiente tradicional Então para isso Que existe esse serviço De assessoria De direitos autorais Na web Então é um bibliotecário Que vai estar responsável Ali por essas questões Tirando dúvidas E assessorando Essa legislação Só que antes Era no ambiente Real Digamos assim E agora No ambiente digital Eu vou falar Cada uma delas Para vocês Só estou citando E mencionando As tendências Que vão ser explicitadas A gente tem Alphabetização digital E aprendizagem Nívida online Então existe Existe uma tendência Muito grande Principalmente Pela questão De recursos Dentro da universidade De que Parte dos cursos Da universidade Sejam A distância Então eu tenho Que ter Toda uma infraestrutura Informacional Para prover Esse curso Para desenvolver Esse curso Então o bibliotecário Também pode assessorar Os professores Nessa função Aquisição Aquisição orientada Pela demanda Já vou explicar Para vocês O que é cada uma Dessas Editoração Não só De periódico Mas também De e-book Porque se esses Professores Não dão Esses cursos A distância Eles também Têm que produzir Material E aí eu preciso Que alguém Me auxilie Na editoração Na formatação Desse material E o empréstimo De dispositivos Móveis Então eu vou falar Sobre cada um Se vocês tiverem dúvida Ou quiserem perguntar Sobre alguma tendência Específica Vocês podem Ficar à vontade Bom Impressão 3D Por incrível Que pareça Ou não Essa foi considerada Uma das tecnologias Mais irrelevantes Pelos gestores Que participaram Da minha pesquisa De tese Então assim Como a gente está falando De um contexto De uma biblioteca Universitária Eles não conseguem ver A aplicabilidade Dessa tecnologia Num ambiente De trabalho deles A gente tem Várias A gente poderia apontar Várias finalidades Para vocês Com a impressão 3D Por exemplo Na área da medicina A gente vê Que tem muitos Pesquisadores Que vêm desenvolvendo Próteses Órteses Desenvolvendo Enfim Peças Que possam Resolver problemas Vou dar um exemplo Dentro da área Aqui inclusive Na geografia No laboratório Não sei se vocês Tiveram a oportunidade De visitar Eles tem uma impressora 3D Que é feita Para Utilizar o plástico A gente pega Pega um mapa Em 3D Um relevo E aí Joga ele Para o computador E a impressora 3D Imprime O relevo Desse mapa Dessa projeção Que foi realizada Então pro geógrafos Tem a sua A sua vantagem O dia que vocês Quiserem ver Inclusive Quando teve Acho que era Semana das profissões Do ano passado Não foi a desse ano A gente foi lá embaixo Conhecer Eu até desconhecia Que eles tinham Impressora 3D Aqui dentro Da Da faete Então Ela Pode ser utilizada Para a criação De espaços Como laboratório De inovação Pode ser livre E aberto ao público Né E a gente vê Assim Como o material O equipamento O equipamento Não é tão caro Já foi mais caro Não é tão caro Quanto antigamente Mas o que acaba Estando caro É o plástico Material Para produzir Os objetos em 3D Então o que Muitas bibliotecas Têm feito Elas têm cobrado Apesar de ser Por exemplo A biblioteca pública De Nova York Ela tem feito Essa política Ela cobra Do usuário Só o material Que vai gastar Com impressão Mas é claro Para fazer isso Para implementar isso Eu preciso de um profissional Que conheça o equipamento Que saiba utilizar E o melhor É gente Que saiba treinar É só para utilizar Porque eu não quero Usar uma impressora 3D Que alguém Imprima Ou faça o objeto Com mim Eu quero que a pessoa Me acessore Mas a pessoa Ela vai querer Fazer Ela vai querer Ser responsável Pelo processo De impressão Do objeto Em si Ela vai querer Que alguém faça Por ela Ou que algumas pessoas Sei lá Que às vezes também Querem que alguém Vá lá e faça por elas Mas tem que ter um profissional Que saiba usar o equipamento Que saiba utilizar Esse equipamento Então Alguns autores Apontam Que as pessoas Podem aprender Com essa tecnologia A testar Outras tecnologias Antes mesmo De elas se tornarem Disponíveis E acessíveis Então a gente Vem muitos exemplos Principalmente na mídia No jornal De pessoas Que criaram Próteses Analisaram Essas próteses E para testar A aplicabilidade Delas Elas usaram Uma impressora 3D Nossa que escandalosa Essa música Desse vídeo Oi Tem vários tipos De modelos As mais simples As mais complexas Para fazer isso Eu preciso entender Usar o foto De modelagem 3D Se não Fica impossível Já para fazer Qualquer objeto Que se possa imaginar Inclusive Tem um par De jeito Até um Um protótipo De uma arma Parece uma arma De verdade E na internet Hoje em dia Tem muitas pessoas Que disponibilizam O arquivo Com objeto Em vez de pronto A pessoa só Manda imprimir Então não precisa Criar nada Já tem objeto Pronto Que as pessoas Vejam Como a tira Dá para fazer Um bocado De coisa Mas assim Foram dados Da minha pesquisa Eu não posso Desfazer O que foi feito E eles apontaram Como uma tecnologia Irrelevante Porque talvez Eles não conheçam Ou talvez Eles não saibam A aplicabilidade Que essa tecnologia Possa ter Impressão Sobre demanda Vou até tocar Aqui o vídeo Para vocês Como que funciona Ela tem Uma questão É I, baixou Aqui o negócio Ela tem Uma questão Jurídica Complicada Por trás Dessa tecnologia Que é Para eu poder Imprimir um livro O que a gente Tem observado Que muitos livros Vou até tirar o áudio Aqui só para mostrar Para vocês Que às vezes A gente tem Demandas Que elas são Únicas e exclusivas Às vezes Às vezes o professor Precisa de um livro Único Exclusivo Para um momento Ou para uma palestra Então não é viável Economicamente Para a biblioteca Fazer a conta Desse único Exemplar Desse livro Mas com essa tecnologia Com esse equipamento De impressão Sob demanda O que eu posso fazer Eu posso imprimir Qualquer livro Em material digital Qualquer ebook PDF E ela tem Todos os apetechos Para que eu possa Recortar ela Encadernar ela Criar a capa dura E transformar ela Num livro Impresso Propriamente dito Então se vocês Me perguntam assim Ah professora Mas qual é a lógica Disse se hoje em dia Tudo é digital Tudo é online A gente está querendo Preservar o meio ambiente Evitando portar árvores e tal Tem gente que ainda É muito apegada Ao livro impresso A gente só gosta De ler livro impresso Então O nome já diz É impressão sob demanda A gente só imprimiria Os livros Que são realmente necessários E que forem realmente Demandados Num único exemplar Ou em casos Em que aquele exemplar Já acontece às vezes De um livro Ele A editora parar De produzir ele Ele fica sem circulação E a gente não consegue Encontrar ele Em mais lugar nenhum Seria também Para esses casos Só que tem um perigo Dentro dessa Dessa tecnologia Que é assim Ah professora Então eu posso pegar Um ebook De algum autor famoso Posso imprimir Várias cofres E fazer a pirataria Desse livro Não Não pode Esses livros Impressos Só podem ser livros Que ou São de domínio público Que o autor Já passou Já passou o tempo De direito autoral dele Não tem mais direito Sobre aquela obra Ou o autor Como a gente sabe Que hoje em dia Tem na web Muitos autores Que disponibilizam A sua obra Para domínio público Então a pessoa Diz assim Não, eu quero Deixar meu livro Livre e aberto Com licença Copilect Qualquer um pode copiar Pode compartilhar Pode usar o meu livro Sem problema Então essa tecnologia Ela só Ela é interessante Para esses casos Respeitando a questão Do direito autoral Livros de domínio público Então teria que olhar A legislação Para a biblioteca Imprimir apenas Esses livros Respeitando essa questão Da legislação Outra tendência Em termos de serviço É a questão Da digitalização universal Tanto para a preservação Quanto para a questão Da curadoria de dados Então a gente tem Hoje em dia Equipamentos Scanners De alta precisão Vou até mostrar Aqui para vocês Que eles fazem tudo A pessoa não precisa Fazer nada Porque os scanners Que geralmente A gente tem em casa Eles A gente precisa Ficar passando As páginas E hoje em dia A gente já tem Equipamentos Que eles são responsáveis Por fazer a digitalização E isso numa Resolução Boa Que a pessoa Consiga fazer a leitura Num tamanho de arquivo Que não seja muito grande Para não ocupar Muito espaço Mas a gente só Apoia o livro Dentro da máquina E ele faz Toda a digitalização E é muito rápido Estão vendo que ele Já está digitalizando As páginas E já está aparecendo Ali na tela É um equipamento Caro Eu não tenho noção De preço De custo Alguém fez Tic 3 Comigo Será que a gente A gente levantou O preço disso Preço divino Chegaram a levantar O preço Não lembro Mas eu lembro De um modelo Bárbara Desse Então Alguém já foi em evento Da área De profissional SBBD SNBU Não Quando vocês forem Visitar esses eventos Vocês vão ver Que nos estantes Vão ter vários Apresentantes E sempre tem um Que está vendendo Esse tipo De escane Esse tipo De equipamento Para que os profissionais Adquiram isso Nas suas unidades De informação Então é claro Que pelo preço A gente teria que justificar Muito bem justificado Para os gestores Da unidade de informação Por que essa ferramenta É interessante E por que valeria a pena Investir num recurso Desse Só que a grande Tendência Mundial É que as bibliotecas Passem a disponibilizar A digitalizar O seu acervo local E passem a disponibilizar Esse acervo Na web Como grandes bibliotecas digitais A gente tem um projeto Bem famoso Que é a Biblioteca Digital Mundial Que ela vem fazendo isso As bibliotecas nacionais Digitalizam seus acervos Que já caíram Em domínio público E disponibilizam elas Graficamente na web E tem até tradutor Para vários idiomas Por exemplo Eu quero ler um livro Que foi escrito No Egito Antigo Não sei quantos anos atrás Eu consigo ter acesso A esse livro digital Online No conforto da minha casa No meio de propostas Como essa E de equipamentos Como esse Então a curto prazo É caro Mas a longo prazo O retorno Investimento É magnífico A gente pode digitalizar E preservar A memória E a cultura De uma certa comunidade De uma certa unidade De informação De uma certa organização Bom A questão do direito autoral Na web Eu já comentei com vocês A gente tem Dois tipos de ambientes De ensino A gente tem ensino A gente pode ter Essa abordagem Voltada Para o ambiente presencial Na qual eu presto Esse serviço De informação Com valor agregado Ou eu posso fazer Curso de capacitação A distância Ensinando essas questões De direito autoral Na web Porque assim Eu não sei Eu não sei vocês Mas eu tiro por mim Eu não sei assim É Não Eu sei a questão Da legislação Por exemplo Eu estava até comentando Com a professora A gente vai ter Uma oficina De repositório digital Tá E aí os alunos Vão ser responsáveis Para eu fazer O auto-arquivamento Dos materiais Que eles vão depositar Em um repositório digital Da Udesc E aí vamos supor Que eu deposite Um capítulo De um livro Ou um livro Em que eu não pedi Autorização para o autor O que acontece Se eu disponibilizar Esse material na web Por exemplo Fazer o depósito dele Nesse repositório digital Vocês sabem Se tem uma realidade Se vai dar algum problema Como é que funciona Essa questão Pela carinha de vocês Também vocês estão em dúvida Né Então Esse Esse serviço De direito autoral Na web Viria justamente Nesse sentido De tirar essas dúvidas De saber Olha Eu estou dentro da legislação Não E a escolha da pergunta De vocês Sim Teria penalidades legais Eu por exemplo Se eu criasse um livro Digitalizasse um livro Escrevesse um livro Né Demora Todo um processo Intelectual Ali Tem livros Que demora Sei lá Dois, três anos Para ser escrito E aí eu vi que Tem um site Que está disponibilizando E compartilhando Meu livro Sem a minha autorização Eu provavelmente Entraria com um processo Na justiça Contra esse site Essa pessoa Que disponibilizou Esse material Né A gente sabe Que hoje em dia Tudo que a gente faz Não vai ver Rastreável Ah mas Eu vou do meu IP Eu boto em outra máquina Não A gente consegue Recuperar quem Disponibilizou isso E tem penalidades legais Sim A lei de direito autoral Funciona Independente do ambiente Então Essas dúvidas Assim Bobinhas Seria interessante A gente tirar Com um serviço Desse de direito autoral Na web Então eu preciso Criar todo um serviço Para orientar E educar Os meus alunos Os usuários Os técnicos Os professores Do que eu posso fazer E do que eu posso Disponibilizar Em termos de conteúdo Na web E principalmente Agora por causa Dessa demanda Dos repositórios digitais Porque assim Qualquer Eu não sei se vocês Já ouviram falar De repositório digital Qualquer pessoa Dependendo do controle Que eu faço Desse repositório Qualquer pessoa Pode fazer O autodepósito Dos seus objetos digitais Num repositório digital E aí De que forma Eu tenho esse controle Para saber Se realmente As pessoas Estão infringindo A lei ou não Então tem Várias Várias questões Por trás Dessa liberdade De dar para o usuário De poder Depositar O que ele quiser Na web Outra questão Pessoal É a questão Da alfabetização Digital E a aprendizagem Híbrida online Então a gente tem Uma mudança No ensino superior A gente tem Várias instituições Que já estão Dentro desse formato À distância E essa mudança Ou esse outro Novo formato De disponibilizar O ensino Ele pode impactar Também as bibliotecas Tanto para a seleção Para o desenvolvimento De coleções Quanto para a disponibilização De serviços Para esse público Que daí a gente vai ter Um outro público Que é o público Que são os alunos Que estudam À distância E isso também Vai impactar Em outros serviços Da biblioteca Ao invés de eu ter O bibliotecário De referência tradicional Eu vou ter que ter O serviço De referência virtual Que poderia ser realizado E obtido Por meio de um chatbot Que é aquela tecnologia Que eu comentei Com vocês recentemente Que é um robozinho Que ele vai lá E ele tira a dúvida Do meu aluno Online 24 horas por dia 7 dias por semana E qualquer hora do dia Tipo eu tenho uma dúvida Às duas horas da manhã Provavelmente eu não iria Na biblioteca Tirar essa dúvida Mas com um serviço De referência virtual Com um chatbot Eu poderia fazer isso E aí a gente tem Outras demandas Em termos de serviço Se a gente tem cursos Que vão disponibilizar As formas de ensino Tradicional E a distância Eu preciso treinar E capacitar Esse meu usuário Para utilizar Os produtos e serviços Da biblioteca Daí se esse usuário Não frequenta A universidade Porque ele está Em outra cidade Ou em outro estado Que tipo de serviço Eu posso oferecer Para ele Ah, ele pode usar O catálogo da biblioteca Ele pode utilizar A biblioteca digital Tá, mas como é Que eu vou usar Treinar ele Para ele poder utilizar Esse tipo de serviço Ah, eu posso criar Um canal no YouTube Por exemplo Da minha biblioteca Com os bibliotecários Ensinando como Que usa o sistema Tem impossibilidades De coisas que a gente Pode fazer Não estando necessariamente Presencialmente Mas à distância E eu preciso capacitar Esse meu usuário Para que ele mesmo À distância Para que ele possa Buscar a informação De forma autônoma Porque ele não pode Até a biblioteca Para subir a necessidade De informação dele Posso incentivar O uso de e-books Que é a nova tendência Que a gente tem Dentro do ambiente Das bibliotecas Pela questão Da praticidade também Porque às vezes Quando a gente quer Uma informação A gente precisa dela Para ontem A gente sai apagando incêndio Precisa fazer uma resenha Para hoje à tarde Não para amanhã Não para semana que vem Então os e-books Acabam auxiliando Nesse processo E também É uma forma De a gente conseguir Reduzir As desigualdades digitais Que a gente tem Pessoas Talvez em contextos Em locais remotos Que a gente poderia Disponibilizar Essa informação Independente do local Na qual ela esteja Mas é claro Que para isso Essa pessoa Precisa ter internet Se não tiver internet Ou um celular Ou um dispositivo móvel Daí a gente não tem O que fazer realmente Para essa pessoa Outro conceito De serviço Que é uma tendência Das bibliotecas Do futuro É a questão Da aquisição Orientada pela demanda O que é isso? Quando eu preciso De algum artigo De periódico Ou de algum material E aí eu preciso Comprar Esse material Para atender A necessidade De um professor De um centro Ou de um conjunto De alunos E aí o que eu posso fazer? Eu posso selecionar A compra Só daquele artigo De periódico Ou só Daquele e-book Porque o que acontece Hoje em dia Mas não é assim Que acontece nas bibliotecas Não As bibliotecas As grandes editoras De bibliotecas O que elas fazem? Geralmente elas Vêm em pacotes Então você é rico Comprar o pacote inteiro Ou então você fica Fora dessa aquisição Então eu tenho Que comprar pacotes De periódicos Então eu tenho Que assinar Um conjunto X De base de dados Eu não posso Só pedir Ah, mas eu só quero Um artigo De uma revista Naquela base de dados Então essa Aquisição Orientada pela demanda Ela teria nesse sentido De atender só uma necessidade Específica E isso vem no sentido De economizar recurso Porque a gente sabe Que o que a gente Menos tem hoje em dia É dinheiro E a gente precisa Pensar de forma mais Economicamente sustentável Para fazer o nosso dinheiro Render, né? E aí o que acontece? Ah, professora Mas as editoras Já fazem assim? O que vai fazer elas mudarem? Os profissionais Vêm começar a exigir Não, eu não quero mais Comprar o pacote inteiro Eu quero só a questão Eu só quero só um arquivo Eu só quero só um artigo E na medida Com que algumas empresas Forem fazendo isso Elas vão querer Ficar por fora Da concorrência Elas vão acabar Entrando nesse sistema Para não ficar De fora do mercado Outra questão É a biblioteca E os bibliotecários Exercendo a função De editorar Não só os periódicos Mas com os e-books On-lines Então a gente tem Eu não sei se vocês observam Se alguém aqui Já foi bolsista Já trabalhou com periódico Eletrônico Científico Não Já? Já? Tá Então O que a gente tem? A gente tem Essas grandes editoras De base de dados Que são consideradas Predadoras Que só tem acesso Quem paga por elas Quem não paga Fica de fora E no outro lado A gente tem a pretende Das universidades Que estão tentando Gerenciar As suas próprias Plataformas de periódicos Para disponibilizar Essa informação Gratuita E de forma aberta Só que para isso Cada editor De cada periódico Tem que fazer A gestão Eletrônica Desses documentos Em alguns locais Em algumas universidades A gente observa Que essa gestão É feito em laboratórios A professora Lange Ela está responsável Pela gestão Dos periódicos Aqui na UDESC Mas em algumas instituições É a própria biblioteca E os bibliotecários Que ficam responsáveis Pelo gerenciamento Desses periódicos Não do processo editorial Como um todo De aceitar ou refusar O artigo Mas de fazer O armazenamento Desse Fazer a gestão Com o Serviço O servidor Manter o servidor Funcionando Criar as regras Editoriais De publicação De um artigo Quais regras precisam Dentro de quais normas E fazer A gestão Não do fluxo De submissão Em si Mas fazer a gestão E o encabeçamento Dessa nova proposta De gerenciar Os seus periódicos E qual é a vantagem Disso? A gente tem acesso Aberto Público E gratuito De investimentos Que são públicos Se vocês forem parar Para pensar Eu me formei Estudei a minha vida inteira Universidade Pública Inclusive fui bolsista A Capes me financiava Para eu poder Produzir a minha pesquisa Aí ao invés De eu publicar Os resultados Da minha pesquisa No repositório Da UFSC Ou nos periódicos De universidades públicas Brasileiras Eu publico Meu artigo Num periódico Internacional Famosa E lá fora A vantagem Vou ter visibilidade A desvantagem Nossa Eu sou muito ingrata Porque a Universidade Pública Investiu a vida inteira Na minha pesquisa E aí O supra-assumo Que é o resultado Da minha pesquisa Eu vendo lá fora E aí Sendo que depois Se eu quiser acessar Esse artigo Eu tenho Eu mesma tenho que pagar Porque o acesso A esses periódicos São fechados Então vejam que isso é uma tendência Principalmente aqui Nas universidades do Brasil Que cada universidade Seja responsável Por gerenciar Os seus periódicos E as bibliotecas E os bibliotecários Podem auxiliar Na gestão Desse material Porque é importante A pesquisa é pública O investimento é público Então o acesso Tem que ser aberto E público A essa publicação científica Mas essa é a minha opinião A gente acha que Tem que pagar Tem que publicar Em artigos De periódicos De alto impacto Porque isso vai dar mais Visibilidade Para o pesquisador Mas eu acho que Nós que estudamos Universidades públicas Temos a obrigação Ética e moral De disponibilizar Os resultados Na nossa pesquisa De forma aberta E publicamente Então a gente tem Essa questão Esse contexto De que dá necessidade De a gente ter Essa publicação Em acesso aberto A gente precisa Ter acesso Livre A esses novos conteúdos E a gente pode A biblioteca Pode assessorar Na diagramação Desse material Seja em ebook Esses conteúdos Educacionais Ou desses periódicos Eu não sei Como é que funciona A biblioteca Aqui não interage Né Lucas Com a gestão Eletrônica dos periódicos Aqui tu sabe Como é que funciona Não Na verdade O que a biblioteca Será É que a gestão Sem lado Tenha a vontade De começar O portal A gente também O pessoal Trabalhou um pouco Assim com capacitação Só Tá Entendi Tá Ótimo E outra tendência Pessoal Que é assim Baca Nerma E Vou até mostrar O vídeo Para vocês É o empréstimo De dispositivos móveis Qualquer dispositivo móvel Que às vezes E isso aconteceu Na biblioteca Essa biblioteca E o tá Mas tem outras bibliotecas Principalmente a biblioteca De Nova York A biblioteca pública De Nova York Que as pessoas Vão até a biblioteca Não para pegar livro Mas por exemplo Para emprestar Um fone de ouvido Para emprestar Um tablet Para emprestar Um e-reader Para emprestar Um dispositivo De gravação Por exemplo Uma câmera E aí O que a gente Consegue em troca Disso A gente consegue Ter uma Maior utilização Desses ambientes Dessas bibliotecas E a gente Pensa assim Ah mas Quem é que vai Até a biblioteca Para pegar Sei lá Fone de ouvido A gente está falando Da comunidade Como um todo Às vezes tem Morador de rua Às vezes tem Uma pessoa Que não tem Condições em casa De ter um tablet De ter um reader Ou não tem acesso A internet Então ela consegue Utilizar e fazer Uso desses recursos Dentro da biblioteca Se ela desejar E se ela tiver A internet em casa Por exemplo Tem algumas instituições Que emprestam Um tablet Para a pessoa Ler Carregar os livros Baixar os livros E ler os livros No conforto de casa Eu não sei como Isso funcionaria Aqui no Brasil Tá Mas é Uma proposta Interessante Não precisaria Assim Ter milhares De tablets Para todo mundo Mas na Atenuda UFIS Isso já acontece Quando a gente Não pode levar Para casa Também não sei A quantidade Mas eu já vi Eles fazerem Empréstimos De notebook A pessoa Às vezes esqueceu O notebook Eu não tenho Aí deixa o RG Claro que tem Que ser cadastrado Aluno Eu não sei Agora se tem Que ser aluno Ou não Mas tu tem Que deixar o teu RG Tu deixa o teu cadastro E empresta Por uma hora Ou duas horas Não lembro Como é que funciona E aí você pode Pegar o notebook E depois você devolve O notebook Para a pessoa Poderia ser feito Com o tablet Também Que às vezes A pessoa não tem Quantos de vocês Aqui tem tablet Então às vezes A pessoa ia lá Na biblioteca Para pegar o tablet Carregar os ebooks Que ela gostaria De ler E aí em casa Nem precisaria De internet Ou não em casa Para poder fazer isso Também é uma tendência Agora não sei Até que ponto Nós aqui Poderíamos fazer Esse tipo de serviço E que tipo de material A gente poderia Disponibilizar Mas vocês viram Que ali no caso Daquela biblioteca Se empresta de tudo De tudo Que vocês podem imaginar Bom Vamos finalizar A gente já está Dando tempo aqui A questão das Tendências tecnológicas Só queria contar Uma coisa para vocês É um estudo Um pouco antigo Que é de 2008 Se a gente for parar Para pensar Ele tem mais de 10 anos Mas olha que legal Uma pesquisa feita Pela Universidade Do Rio Unido 89% dos estudantes Universitários Usam motores de busca Para iniciar Para buscar informações Enquanto que apenas 2% Iniciam as pesquisas A partir da página Da biblioteca Então ou seja O Google já Dominou A parada 93% Estão satisfeitos Ou muito satisfeitos Com a utilização De um motor de busca Comparados com pesquisas Por um bibliotecário E eu não sei até que ponto Se é perigoso ou não Mas a gente está Aos poucos Nosso trabalho Está sendo substituído Por motores de busca E estudantes universitários Ainda usam a biblioteca Mas eles estão usando menos E lendo menos Uma vez que começaram A usar as herramientas De pesquisa na internet Então assim Para ficar desesperado Para achar que O Google vai tomar Um lugar no bibliotecário Não, calma Mas assim O que a Google fez Que é interessante Que a gente poderia fazer também Eles não têm Ferramentas de busca Que são altamente inteligentes Então a gente digita Qualquer coisa Mesmo que tenha Erro de português E ele vai lá E recupera a informação Por que os nossos Catálogos de biblioteca Não utilizam Esse tipo de 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 ferramenta também De tecnologia também Se a gente não Digitar o livro Exatamente tal qual Inclusive até se não Botar o acento Se errar ali Uma letra Uma palavra Ou outra O sistema Resulta em nenhum resultado O sistema Resulta A pesquisa Não dá nenhum resultado Então a gente tem Ainda um caminho Para a frente Para deixar Os nossos sistemas Tão atrativos Tanto quanto As ferramentas de busca Então de tecnologia O que a gente teria Para apontar para vocês Eu vou falar Sobre cada uma delas Bom Computação em nuvem O que a gente pode perceber Que isso é uma tendência Das organizações Como um todo Armazenar suas informações Na nuvem É mais barato Do que comprar um servidor Manter um servidor E manter um profissional Vivendo desse servidor Algumas bibliotecas Já inclusive Tem os catálogos Todos já estão disponíveis Servidor por catálogo Inclusive já está na nuvem O SESUS Que é um exemplo De uma instituição Que já faz isso Já não é a própria biblioteca Que cuida e armazena Os seus catálogos E Muitas instituições Esses bibliotecas Também estão usando a nuvem Para arquivar Os arquivos digitais Os documentos digitalizados Os sitens Dos seus repositórios E etc Então hoje em dia Por exemplo Eu posso instalar um repositório Na minha instituição Na minha universidade E eu posso terceirizar A guarda Desses arquivos Contratando uma empresa De nuvem Para gerenciar isso Sim É o que a gente faz Hoje em dia Com o Google Fox O que a gente faz A gente joga Nossas fotos todas Para Google A gente está terceirizando A gente está usando Fazendo com que eles Preservem Alguns dos nossos arquivos Na nuvem Ninguém sabe onde está Mas está em algum lugar Que está seguro Outra tendência É a questão Da computação Baseada em gestos Com sensor Kinect Alguém aqui já ouviu falar Sensor Kinect Da Xbox 360 Com sensor Para movimento A gente pode ter interações Painéis interativos Dentro do ambiente Das bibliotecas Ou mesmo gestos Da tela touch Do celular Então a gente tem Várias aplicabilidades Para essa tecnologia A gente pode utilizá-las Nessas plataformas E a gente pode criar Por exemplo Tem algumas bibliotecas Que tem painéis interativos Com tela multi-talk Que a gente pode interagir E buscar essa informação Por meio de tela celular Ou tablet Enfim A gente tem várias Aplicabilidades Para essa tecnologia Outra tendência Tecnológica É a questão Do uso De plataformas De dispositivos Portáteis A Lucas Me ajuda A lembrar a memória Quanto tempo Faz Que as bibliotecas Disponibilizam A pesquisa Do catálogo Pelo celular Não faz muito tempo Cinco anos Então gente A gente já tem As páginas A web Que são criadas São páginas responsivas Que funcionam Em tablet Em celular Em computador Em notebook Enfim E a gente vê Uma tendência Grande Em que as bibliotecas Elas apareçam E surjam Dentro dos celulares De vocês A maioria Isso foi uma Uma pesquisa Que agora Não falha a memória De qual revista Que saiu Mas a maioria Dos brasileiros Usa a internet Mas acessa Pelo celular E não mais Pelo computador Então aqui Quem tem computador É o caso PC mesmo Tirei para aquela Caixinha Então hoje em dia A maioria das pessoas Acessam pelo celular E nada mais justo Que os catálogos E a informação Da biblioteca Os serviços Da biblioteca Estejam disponíveis Dentro das plataformas Móveis Dentro do celular Do tablet Dentro dos dispositivos Que eu uso E a Apple School Host Que é uma empresa Que disponibiliza Livro Disponibiliza Bases de dados Ela tem a APT Com um interface móvel Para fazer pesquisa Em base de dados Tanto para iPhone Quanto iPod Quanto Android Então a gente já consegue Fazer pesquisa Em base de dados O levantamento Pelo celular Não precisa Só pelo computador Né? Bom Outra tecnologia Que é bastante interessante São sistemas De recuperação Da informação De interface única O que é isso? É o que a Google Faz hoje Utilizando tecnologia Padrões de interoperabilidade De metadados Como a IPMH E utilizando metadados Como o DUT A gente consegue A gente consegue Usando uma única janela De pesquisa Pesquisar dentro Da base de dados Do catálogo Da biblioteca Do portal Dos periódicos E do repositório Dessa instituição Usando uma única De catálica E de pesquisar E pode buscar Enfim Uma série de arquivos E uma tendência Que a janela Da biblioteca Seja uma interface Seja um sistema De recuperação De interface única Só uma janelinha Com uma caixinha De pesquisar E aí eu pesquiso Tudo que tem De informação dentro daquela unidade de informação, tá? Então, isso é uma tendência bastante interessante, né? Porque é um saco eu ter, ah, eu quero pesquisar um artigo do Portaio de Periódica da OSC, eu tenho que entrar no Portaio de Periódica, agora eu quero pesquisar um livro, tem aqui no site do catálogo do Perno pesquisar o livro. Ah, agora eu quero pesquisar um artigo do repositório. Então, se essas informações fossem integradas, a gente conseguiria recuperá-las em uma única tela, tá? Repositório de Tauda, eu acho que é uma coisa que é mais popular pra vocês, né? Mas é um modelo mais atual e relevante em termos de preservação de dados, tá? Então, a gente tem, a maioria das ferramentas são gratuitas, o desafio é a universidade e o bibliotecário de conhecerem essas tecnologias e conhecerem os pormenores da instalação dessa tecnologia, implementar, disponibilizar ela e manter ela funcionando a longo prazo, né? Porque não adiantou implementar e depois não ter cacife pra manter ela em funcionamento. Mas é a grande tendência mundial das bibliotecas é a gestão e a criação de cada instituição, cada universidade vai ter o seu próprio repositório digital. Internet das coisas, eu tô passando o tempo aqui, eu tô dando uma aceleradinha. Então, a gente tem a tendência de que tudo esteja hiperconectado, né? A questão da computação vítima. O que que é isso? Hoje em dia, a gente tem acesso à informação por quase todos os objetos, né? A gente pode acessar pelo celular, pelo computador, aí tem muitas pessoas que já tem os smartwatches, que são os relógios inteligentes. A Google tentou lançar um projeto, mas que foi descontinuado pela questão, não sei por qual questão, né? Não perguntei pra eles, mas... O Google Glass foi um projeto que surgiu e foi descontinuado, mas de terem óculos inteligentes. Então, a tendência aqui no futuro é que todos os objetos estejam hiperconectados, né? E dentro do... Tem um número de imprens e conecta a internet. E dentro da... Do ambiente da biblioteca, os exemplos que a gente poderia ter de internet das coisas é o próprio RFID, que são as etiquetas, né? Que a gente consegue fazer a localização do livro na estante pra recuperar ele. A gente consegue fazer o autoempréstimo, a autoemolução, a gente consegue ter o robô de busca de separação desse livro por assunto. E NFC, que é uma outra tecnologia, que é aquela tecnologia de contato, né? Por exemplo, com o meu celular, se ele tiver essa tecnologia X-chip, alguns celulares já tem os mais modernos, eu posso encostar no leitor, sei lá, no sistema de atendimento da biblioteca e fazer o meu login. Cadastrar o meu login, a minha senha, fazer o empréstimo do livro ou a devolução do livro. Dentro do ambiente comercial, a gente tem essa tecnologia NFC pra fazer pagamento pagamento de conta com aquelas máquinas que já tem esse chip sem precisar usar o cartão de crédito. Daí, eu uso só o celular ou a pulseira ou o cartão, né? Faz pra não precisar usar o cartão, eu utilizo esse tipo de tecnologia. E a gente pode pensar em N possibilidades dentro da biblioteca pra poder utilizar esse tipo de tecnologia. Coradoria de dados, bom, como a gente vai, como a gente tem um aumento na quantidade de repositório e a gente tem um aumento na quantidade de dados que estão disponíveis na internet, a gente precisa de alguém pra fazer a gestão desses dados, né? A gente precisa ter técnicas avançadas pra conseguir gerenciar esses dados e filtrar e generar esses dados. E uma das tendências em termos mundiais de produção do futuro é o gestor de dados, né? Porque eu não sei até que ponto a nossa profissão ela abarca esse conhecimento, ela pega lá uma pontinha desse conhecimento, mas há muitos periódicos e há muitos... muitas pessoas prevendo que a produção do futuro é ser um gestor de dados, né? De grande quantidade de dados. Bom, uma outra tendência tecnológica já estou finalizando aqui, tá, pessoal? É a implementação de software e serviços próprios. Por quê? O que a gente tem? Hoje em dia a gente tem uma série de provedores de sistemas de gerenciamento de bibliotecas que tem um custo elevado, né? E aí a gente acaba ficando refém dessas empresas que produzem essas soluções. Porque ou a gente paga o preço que eles cobram ou então a solução seria se revelar e criar o seu próprio sistema, né? Claro que esse sistema deveria ser criado usando regras e padrões de metadados que sejam compatíveis para que a gente possa trocar, fazer a interoperabilidade desses catálogos com outros sistemas, né? mas nada impede que a gente desenvolva e implemente em parceria com profissionais da computação soluções de serviços não só catálogos de biblioteca mas soluções de serviços como chatbots os próprios bibliotecários podem desenvolver isso na iniciativa do intuito de não ficar refém desses grandes produtores de serviços, né? Então, o Rod ele comenta que ninguém conhece melhor os usuários dos sistemas do que o bibliotecário então ele seria o profissional mais adequado para desenvolver e implementar essas soluções Bom, eu vou passar aqui só rapidamente para vocês uma parte dos resultados da minha pesquisa de tese e eu já encerro a minha palestra, tá? Do questionário que eu apliquei com as... na verdade foram 138 respondentes que fizeram bibliotecas setoriais é o total 97 instituições distintas o gráfico funciona assim, tá? de cima para baixo e ainda assim, ó Então a tecnologia considerada mais relevante para os respondentes da minha pesquisa é os repositórios digitais ou institucionais seguido dos sistemas de recuperação de informação de interface única e seguido do acesso aberto e a tecnologia menos relevante vamos colocar assim ou irrelevante na opinião deles é a impressora 3D apontada por 42,7% e o álbum de realidade virtual apontado por 38,4% dos respondentes tá? Então aqui a gente tem outro dado que eu perguntei e eu achei interessante é da lista de tecnologias se eles desconheciam algumas porque às vezes eu não conheço aquela tecnologia né? E as tecnologias que eles apontaram como desconhecidas é a computação vestível que é quando a gente tem sensores que a gente usa na roupa com arduino etc e tal tá? A computação baseada em gestos que eles desconhecem e a gamificação a gamificação é quando eu crio algum jogo pra poder passar alguma mensagem ou aprendizado durante esse processo de serviço todos os serviços foram considerados relevantes pelos participantes da pesquisa e o serviço mais relevante pra eles é a biblioteca digital seguido dos cursos à distância e da interação via mídias sociais então nenhum serviço foi considerado irrelevante pelos participantes da pesquisa ou seja a gente já tem aqui um norte de quais serviços eu posso implementar na minha biblioteca ao longo do tempo né? já que todos eles são considerados relevantes a gente pode verificar quais desses serviços eu possuo a minha unidade de informação quais eu não possuo se ele é relevante se ele vai ter algum retorno pra minha comunidade usuária e eu ainda posso pensar em quais desses serviços eu posso implementar não precisa ser tudo de uma vez só né? a gente pode ir implementando aos poucos tá? e aqui pessoal isso aqui é um brainstorm na verdade com as principais ideias apontadas pelos especialistas do que que eles imaginam que vai ser a biblioteca do futuro então eles apontaram algumas coisas eu só vou citar algumas tá? a biblioteca em termos de conceito né? ela precisa ser ubíqua eu preciso que a minha biblioteca seja um ramo de conhecimento eu preciso ter catálogos mais acessíveis e mais fáceis de recuperar em termos de espaço ela precisa ter espaços meio space pra criação de conhecimento prático ela precisa ser um ambiente inclusivo e acessível pras pessoas com necessidades especiais ela precisa ser um espaço de compreendência interação socialização individual e coletivo tá? suporte daí a gente vê a questão dos e-readers dos e-books a curadoria de coleções digitais tecnologias eles apontam várias além daquelas que são tendências que eu apresentei pra vocês tá? como por exemplo internet das coisas agentes autônomos sistemas especialistas publicação de plataformas de acesso aberto enfim tá? já tô encerrando obrigada serviço também eles apontaram outros além daquele como serviços de mobile né? alfabetização digital oficinas de aprendizagem entre outros tá? e aqui essa depois eu vou dar um jeito de publicar isso tá pessoal? um artigo ou em um evento ou alguma coisa assim do tipo essa aqui quando eu perguntei pra eles como o bibliotecário deve agir pra efetivar as inovações tecnológicas eles apontaram várias competências do bibliotecário do futuro que eles consideram relevantes então eu dividi essas sugestões em atitudes habilidades e conhecimentos por exemplo habilidades o bibliotecário do futuro precisa ter raciocínio lógico saber planejar suas estruturas com conhecimento que precisa entender um pouquinho de custos de contabilidade de governança de TI linguagem de programação entender software livre com atitude né? ele precisa desenvolver conhecimentos especializados desenvolver workshops seminários de inovação projetos inovadores protótipos de serviços e tips enfim a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre essas habilidades depois eu vou disponibilizar os slides pra vocês depois eu vou dar um jeito de publicar isso porque isso é relevante pra gente entender qual o perfil que está sendo requerido pra gente em longo prazo né? alguma coisa aqui também de demanda como eles preveem os espaços serviços e as tecnologias e o último resultado da minha pesquisa foi eu perguntei pra eles quais bibliotecas universitárias brasileiras eles consideravam mais inovadoras e eles apontaram duas a PUC do Rio Grande do Sul que é a mais inovadora de todas pra eles na opinião deles porque ela foi a pioneira na implantação de LFID do RDA eles são os pioneiros a implantar essa tecnologia né? e de robô de separação de assuntos e a segunda biblioteca mais inovadora citada por eles foi a PUC do Rio que tem a tecnologia de chatbot aplicativo de celular e tablet e eles tem outras tecnologias como eles tem uma página do Facebook bem ativa na qual eles compartilham todas as novidades e eventos da biblioteca e eles utilizam o QR Code entre outros serviços tá? bom pessoal seria isso tá? eu já estourei o meu tempo é o que eu gostaria de falar pra vocês é que se a gente fosse ficar aqui discutindo sobre as tendências a gente poderia ficar a semana inteira né? discutindo cada uma daquelas tendências que eu apresentei pra vocês mas o mais importante que a gente precisa ter é pensar que a gente precisa entender conhecer as tendências né? saber como que é o futuro buscar biblioteca de vanguarda buscar exemplos de unidade de informação de vanguarda e desenvolver ações estratégicas no sentido de efetivar de fato essas tendências pra que elas não fiquem só no plano das ideias pra que a gente consiga transformar essas tendências no fato em ações práticas tá? era isso pessoal obrigado a gente que a gente não tem mais ação Obrigada.